Câncer? Horóscopo do dia para o signo de câncer. Meus consagrados cancerianos, é melhor se preparar para a turbulência do final de semana, que vai deixar você maluquinho. Uma quadratura entre Marte e Urano, de um lado Júpiter e Saturno do outro, pega em cheio o seu signo, por outro lado você vai sim, está muito agitado no lado financeiro e talvez sobre para o seu bolso, procure porém não se deixar influenciar por essa mané negativa, mantenha a tranquilidade, dessa forma conseguirá iniciar a semana, que vai ser ótima. Atenção as fake news, palpites inúteis, podem chegar ao seu ouvido, algumas coisas que talvez você não queira ouvir, bom dia para organizar uma reunião com seus amigos, mesmo que seja virtual, um aspecto favorável para a fada sensata Vênus, o rei da cocada preta Marte, promete bons resultados na paquera na vida 2, o clima é só love, caso já tenha alguém para chamar de seu. Vem comigo agora meu ser de luz, está solteiro ou solteira, os atos pedem cautela para não falar demais e entrar em atrito com o seu crush, que pode sim se tornar seu namorado ainda esse mês. Para você meu ser de luz, canceriano, palpite do dia 18, 45, 72, a cor é cinza, vem comigo agora canceriano, se você está solteiro ou solteira, afinidade amorosa com peixes, áries, touro e virgem. Meu ser de luz, momento para ler seu mapa astral, aliás se ainda não tem um mapa astral, é hora de fazer um, ele é a ferramenta incrível de autoconhecimento, que vai ajudar você a não cair na tentação de repetir erro do passado e mostra onde está travado sua vida. No amor, no trabalho, na família, vem comigo, eu ajudo você a destravar. Mapa astral apenas em dezembro, 24,90, boleto, cartão, faz comigo, o número está aparecendo na sua tela agora, fale diretamente com o astrólogo Michael pelo WhatsApp. Eu faço o mapa astral personalizado, só seu, exclusivo seu, tá bom meu ser de luz? E ainda te envio o gráfico com a força de cada signo no seu mapa, eu mando de 3 a 4 áudios com os principais pontos que você está tendo dificuldade e como melhorar isso, tá bom meu ser de luz? 24,90, o WhatsApp está na tela ou na descrição, você fala diretamente comigo, astrólogo Michael, 24,90, boleto, cartão ou transferência online. Meu ser de luz, que sua semana siga de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde para você e sua família. Fale para você mesmo, eu permito, eu aceito, eu recebo Deus na minha vida. Meu ser de luz, gratidão sempre, fale comigo e faça seu mapa astral, destrave a sua vida hoje mesmo. Fale para você mesmo. Para, 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 para tudo, você gostou, clique no sininho, se inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga o nome, siga o nome no YouTube, também no Facebook, eu sou o Michael, aquele beijo de abençoado e eu fui! E aí 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 Tchau.